Música 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 E aí Gui, salve o canal do Itacoa TV, entra, chega aí Música Boa, vocês chegaram na hora boa, hein Primeira refeição do dia, no santo dia do Carbap Meu Deus, se chegaram no momento certo, cheguei Último dia hoje, né, antes do palco Vamos começar a encher o shape Já que a gente já deu uma depletada bacana essa semana A intenção da semana peak week é Você depletar o máximo de licogênio Pra depois, justamente, aumentando a ingestão de água Depois reduzir essa ingestão de água e incluir o carboidrato na dieta E esse carboidrato em si, por si só, já vai servir como um efeito de Puxar aquela água extramuscular, ou seja, aquela água que não tá dentro das células Tá no intestinal, ou seja, circulando no seu corpo e jogar pra dentro do músculo Com isso, você fica com um aspecto mais cheio, mais full e mais seco Então, vocês chegaram no momento bom que eu vou fazer minha primeira refeição Que está aqui Iso-Triple-Zero Com aveia Um pouquinho de granola Banana Mamão Três torradinhas Com um pouquinho de mel Na torrada E, obviamente, canela 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 é saboroso demais, mano E como diria o capial, comam frutas, né? E como o nosso grande, meu grande mestre, meu treinador capial Comam frutas E mamão, nossa, sem dúvida Excelente fonte de fruta pra quem ama sabor, enfim Todas essas Você viu já uma diferença bacana do seu shape desde a última vez? Mano, vou falar pra vocês Eu tô com outro shape Outro shape totalmente Da última competição que a gente Que tem vídeo aqui no canal Você procura lá Musical Contest Campinas Vocês vão ver a diferença, mano Tá, diferente E você já foi campeão naquele Musical Contest, né? Eu fui campeão E hoje Amanhã, com certeza Eu tô rezando muito Tô muito confiante Que vamos trazer mais um pra casa E aí, saudades do seu moleque já ou não? Mano Segunda-feira ele vai começar a escolinha E eu não vou estar lá Meu voo chegou de madrugada Em Recife E pra voltar pro interior É, após chegar de madrugada Vai seguir Mas Na terça-feira eu já tô em casa novamente E acompanho Essa nova fase da vida dele, né? E da nossa também, né? Ele tá com quanto tempo? Dois anos Dois aninhos? Dois anos Uma que é sensacional Bom, galera Então é isso Primeira refeição feita Nossa Chega a dar pra sentir O O glicogênio vindo, né? Puxando É muito rápido, velho E assim Pelo fato de ter jogado mel Pão Eles são glicogênios de fonte A absorção rápida, né? O índice glicêmico alto Então o corpo já Pum Vem cá Deixa eu usar Bom, então é isso Vou descansar agora Daqui a pouco mando um conféria pro coach também Ele vai dizer as outras refeições do dia Que a gente vai manipulando a cada Refeição feita A gente vê o shape como tá respondendo E decide a próxima Então Vem com mais E aí Tudo bom? E aí? Tudo bom? Isso aqui vai ser o último Um filho de vez Que dá um talento Eu já tô vacinado, tá? Sou filho do rosto Vocês também E aí? Salve, galera Muito bom dia, mano Já acordei Sendo pintado aqui, mano Grande amigo Rogério Da Liquid E aí, ó O próximo Sou o próximo, tô na fila O quarto do Vitinho aqui Agora virou Laboratório de pintura Isso aí Mas tô aqui secando No improviso E Mano Isso aqui é um rumão de tinta Já tô quase pronto Você tem noção? E aí Tamo esperando também Daqui a pouco vai ter uma surpresinha De uma avaliação aqui pra nós E E é isso Daqui a pouco Agora já são sete horas Nove horas Tô lá no palco Que vai mostrar o contexto de Goiânia E esse vídeo vai tá no ar Daqui a pouquinho Ó Tchau Mano, na moral, um dia você podia se aventurar na Clássica, hein, cara? Tô, mano. Então, assim. Cara, você tem perna pra porra, Vidinho. Não, não, você já vai. Vamos lá. Vai, vai. Nossa, mano. Não é igual o nosso monstro, né, aqui. Mas, mano, é porque é o que acontece. Pra me subir na Clássica de Fisic, primeiro, eu respeito muito meu currículo de Men's Fisic, mano. Tipo assim, anos de Men's Fisic, porra, mais de 40 dítulos por aí na Men's Fisic, pra me chegar na Clássica de Fisic. Não, não é assim. Eu tenho uma imagem a zelar pela Men's Fisic, amo ela, me paixão. E, velho, pra mim, bater o peso, por exemplo, numa amadora agora na Clássica de Fisic, eu teria que baixar o peso que eu tô hoje, por exemplo, uns 4 quilos, ou seja, eu já tô na pele, e eu teria que tirar uns 4 quilos daqui, ou seja, isso é uma debilitação muito grande, vamos subir na Clássica. Mas, eu não descarto a possibilidade de um dia, obviamente, subir, quem sabe. Mas, o destino a Deus dará, então, vamos focar no dia hoje, que é o que é o importante. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Descansou? Bastante. Acabou bem? Acabou? E acabou. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Foi isso. Estamos falando agora de vocês dois, você e o seu. Primeiro nós falamos do Livinho, porque o Livinho falou, o Livinho, eu falei, vi encontrei, agora que eu cheguei. Aí eu falei, você já é aquele cara que vai ser, você já entra com o seu shape, e aí quando entra no quarto de volta, o juíza, o árbitro, não tem como deixar você fora de conforto, entende? Quarto de volta, se escolhe o que significa um cara que é estético, e depois vai para a compulsória pra saber muscularidade e tudo mais, então faz o quarto de volta, eu olho pra você velho, não tem como eu deixar você ali do lado, é um ou três, aquele cara ali tem que entrar, entende? Essa é a primeira coisa, e aqui, quando nós vamos falando, não to nem aí se ta filmando, tá bom? Esse aqui se eu tivesse que escolher, eu tenho vários filhos espalhados por tudo quanto é canto e postiço, mas se eu tivesse que escolher um filho pra ter aquele cara, sabe aquele cara cheio de qualidade, sem viadagem, sem frescura, de verdade mesmo, ele é... bom pai, ele é bom esposo, as pessoas adoram ele, ele é benquisto em tudo quanto é lugar, eu to indo lá pra Recife, o pessoal ta falando dele, que ele tem que estar comigo de qualquer maneira, eu falo se eu não tiver também eu vou ficar puto, e nós nos encontramos em situações muito boas, que depois no finalzinho, o finalzinho da nossa viagem, foi muito ruim pra ele, e consequentemente pra mim, e aí teve umas palavras certas que ele escutou, talvez na hora certa, porque eu tava sentindo como pai, e ele sentindo como filho, que foi no aeroporto na hora de ir embora, né? na hora que... tava numa situação delicada, e tudo mais, e aí ele falou assim, sobre uma palavra de pai, que um pai sempre tem uma palavra mais emocional do que racional em muitas horas, né? e naquela hora eu tava sendo um racional, mas eu tava sentindo junto com ele, então... e naquela hora foi uma desbancada da carreira dele, que ele começou a flutuar, ele anda igual o Overcraft, uns 5 centímetros do chão, sabe como é que é? parece que tudo que ele vai lá, tudo que ele faz, brilha, as fotos ficam demais, a empresa fica feliz, porque todo mundo gosta da imagem dele, e além de ser a pessoa que eu gostaria de ter na minha casa, cara bom, honesto, de sentimento, é isso, agora puxei bastante o saco, não foi, Vitinho, não posso, não pode nem dar beijo, eu tenho certeza que você vai bem, eu tenho certeza que você vai, assim como eu falei pro Livinho, tem coisas assim no bodybuilding que ainda não tá colocado como todo mundo com uma verdade, mãe natureza, mãe natureza não é por causa da genética, não é genética, genética o cara tem pra ser volumoso, gigante, o outro tem não sei o que, pergunta pro Phil Heath, com todo o The Gift se não for todo santo dia dentro do ginásio e fazer tudo que tem que ser feito fora, não adianta nada o talento, o talento é uma bosta, não funciona pra nada, não é? então faz o máximo ali, tudo bem aquilo aí nós estamos falando do limite máximo, mas tem algumas coisas dentro do bodybuilding que os árbitros esqueceram em algumas federações, mas graças ao bom Deus na NPC nós estamos conseguindo ver isso, que é o que? proporcionalidade ninguém tá fadado a ser perfeito, Johan competiu por anos, campeão mundial, participou do Mr. Olympia junto com Dorian, Yates e companhia limitada, e eles sabem o que eu tô falando, os itens de proporção foram esquecidos em muitos julgamentos de várias federações, e isto não pode, sabe porquê? porque a essência do bodybuilding começou em 1901 em Londres com Eugênio Sandal, que era o pai da musculação moderna, o nome do campeonato não é o campeonato mais definido, o homem mais definido do mundo, não é o homem maior do mundo, o físico mais perfeito do mundo, diferente não é? como é que se chega a perfeição? treinando tudo, se é a categoria mais física, se é a categoria bodybuilding não importa, não pode ter músculos fracos e ganhar, isto pra mim é um afronto, então aqui nós estamos falando dois caras que eu posso falar obrigatoriamente pela beleza do físico, a estética do físico, mas quando um árbitro olha, um árbitro em sua sã consciência, que ele estudou a cartilha, ele olha no quarto de volta, ele sabe o que é framing, ele sabe o que é estética, então não tem como deixar caras bonitos esteticamente falando, com cintura escapular larga, cinturas amarradas, com quadris estreitos e as pernas ovacionadas, ovaladas pros lados, não tem como o cara ser uma empolhadeira e ficar longe de confronto, mas também não adianta o cara não ter femoral e ter quadríceps grande, ou um cara ter um ombro excepcional e não ter braço, então tudo isso é que nós estamos falando, isso aqui são dois exemplos básicos de caras estéticos, que é bonito de ver, porque o formato muscular é é todo preenchido e a proporção, não tem músculos fracos, nem ele, que amém se exige, saca só essas pernas dá uma tringadinha pra ele só pra mostrar, então, né? tá mais ou menos, o que você me diz? pra quem anda de bermudão? e essa curvatura lateral? ó, saca só isso, ó, isso que eu falo pra vocês, ó, cintura escapular, ó, entre as inserções, ó, deltoide e deltoide são dois palmos de deltoide, de cintura escapular, aí, olha, é um palmo quase, ó, um palmo de cintura, cara aí o cara deu um quadrilzinho de imenso de classic, esse é um físico que cresceu, é um classic que cresceu exagerado se ele colocar um sungão normal, eu, isso que eu falo de boa, se colocar um sungão básico e conseguir baixar pelo nível de altura de peso ou seja, cair pra categoria, amarrar mesmo, ele entra na classic e também é campeão escuta o que eu tô falando, eu não tô falando alguma besteira, é isso chega a puxar chato desses dois vamos dar uma avaliada no shape do cara, Sardinha? vamos, vamos, shape de frente, duplo bíceps não esquece, não esquece terminou o duplo bíceps, faz um pouco de back deck isso, isso, aí o peito liga com o ombro, liga com o ombro vai lá, pois, na hora de terminar a pose, terminou, back deck isso, o árbitro, eles ficam nessa altura exatamente então você inclina um pouquinho pra mim, tá? muito bem expulsão adversária lembre de deixar as duas pernas bem paralelas, bem iguais que aí vai vir assim, nesta hora vem um pouco mais curto, viu? tenta respirar, tá? tenta respirar, tá? tenta respirar senta mais solta 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 eu quero ver que lá isso deixa eu ver assim de costas braços elevados do duplo bíceps Isso, perfeito, inclinado, síndios, vibrado, maravilhoso, maravilhoso, olha os auditores que tiveram, decepcionado, tá, tranquilo, isso, mandei os dois, condição de dorsais, um pouquinho de água na parte embaixo da pele, não inclina tanto, isso, isso, tira essa dobrinha aqui, perfeito, eu vou ficar embaixo ali, eu vou gritando, se é louco, você escuta louco, gritando com ele, então eu vou te falando, tá, bíceps, eu vi ontem à noite sua foto, ficou boa, lembra, senta, e abre, um dobro pra cá, e ele tá baixo, entendeu, ó, ele tá baixo, se eu não inclinar pra cá, não vou ver ali, não vou ver sombra, ok, isso é isso, pra que alta, sangue, tá, excelente, mais musculoso, velho, muito fechado, baixa um pouquinho, eu gosto de ser pequeno dormindo, isso, ó, muito, é, lembra do, lembra do Arnold, baixo, põe a mão pra baixo, seus braços são enormes, não esconde ele, aqui você está escondendo peito e braço e abdômen, não tô vendo, então, cunha as duas pernas, começa aqui, ó, bem aqui, ó, bem que não enquadriou, isso, agora eu vejo você, caraca, agora eu vejo você, diferente, né, nossa, agora eu tô vendo você, agora eu vejo o seu abdômen, o seu peito e os seus braços, faz a primeira vez, como você costuma fazer, ó, entende, lembra sempre isso, é, no filme Pumping Iron, o Arnold fala pra um garoto que está começando a posar, que o moleque faz assim, uma pose, aí o Arnold fala, não se esconda, ele fala, show me, mostre-me, então mostra você, entende, vem de baixo, vem, segura, não fecha mais que isso, 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 diferente, mas, muito bom, excepcional, excepcional, chepeado, denso, tá seco, talvez um pouco mais de água na parte de baixo das costas, né, que tem que ser mesmo, tem que ser criterioso, pra você entender que pode enxugar mais, enxuga o que, ninguém melhor que ele pra saber o que significa, próximo agora, então, provavelmente a gente vai chegar bem pro outro, exato, esse é um teste, esse campeonato é um teste, entendeu, então no próximo, você sabe, tá pra entrar um pouquinho mais, mais condicionado, tá, tem mais, tem mais quatro semanas aí, pra poder chegar, é um, acho, só, mas, é assim, tá ótimo, vamos ver nosso bonecão da Max Shield aí, ó, Enfim, sem o segredo Sabe o que é? O que o Yohann falou Quando nós falamos sobre outro vídeo Se está faltando uma parte de qualidade E o resto também O que está faltando na parte Onde está sem qualidade? Pau Porque para secar mais Você ia passar mais fome Talvez prejudique outras coisas Então talvez o que está precisando ali Um treino específico Para a parte baixa As remadas com pegada inversa Enfim É bom esse feedback Eu consigo falar com o Kpau E a gente consegue ajustar O Pitinho sabe exatamente o que está fazendo Mas eu sou um lance Olha as pantuílias de Simone Mendes e Zic Véio Quase igual é o braço Ibi, só faltava o seu pescoço Não vem com essa de Frank Zinc É quase Olha lá Quase 45 de panturilha 46 de braço E 45 de panturilha Demone Brincadeira Você era um Frank Zinc Frank Zinc Falava que essas proporções Eram excelentes 2 centímetros Variado Vitinho, vamos embora Vai, Vita Puxa de frente Pouso de frente É estranho Chega a ser estranho E aí eu consegui melhorar Na última competição pra cá A contração do peito Ele não faleceu? Nossa, ele some né? Ele é assim É, não, relaxar é outra história É outra história Escutou cara Mas é difícil não contrair Vou dar beijo nele, hein Vou dar beijo Eu sei, eu sei Porque mente psique Não precisa ser contraindo Entendeu? Precisa ser retondo Então nem adianta Sim? Não É Quanto mais você se preocupar com as costas Menos você se preocupar com o peito Entendeu? Quanto mais você se preocupar com as costas E o cinto escapular É assim, velho Porque eu falei do levinho Ó Ó Ponta e ponta São dois palmos também Ó Cinto escapular Bom, velho Faz assim Simula a sua andada A sua andada Entende? Vem, você vê pro lado Chegou no fim do palco Pum Vem se apresentar de frente Pra todo mundo Chegou de lado No fim do palco Ó Pra mim, Vitor Pra mim Baixinho, baixinho Suado, filho Só Triste Isso Descite logo pra ele Eu te vi Os peitos As costas Nossa Nossa Eu estou arrepiado Olha aqui Não é, cara Puta que pariu Caralho, velho Fica paralelo Fica paralelo Os dois Com as duas pernas Isso Melhor Você vai ficar mais equilibrado Pra manter a simetria Sua simetria é perfeita, velho Lá da esquerda É entente pro direito Vitor, deixa Deixa Isso Baixa um pouquinho o braço Eu queria resolver Isso Tá Esse três centímetros já Tá Tá assim? Tá Isso Do lado Faz a sua troca Quem não segura Triste Triste Dá triste mesmo Isso Mostra pra ele Os cortes Isso Levar as costas Manda bem Faz outra dessa Faz outra volta E aí Tá isso Johan Olha Um Sulto Isso, o peitão ficou quadrado embaixo, é isso aí, faz a troca, tríceps e vem pro tríceps, vem pro tríceps, vem pro tríceps, tríceps, trocou, elegante, os dois pés paralelos e, tum, braço não tão alto, igual o Johan falou. Inclina um pouquinho pra frente, pouquíssimo. E lá, tríceps, tríceps, vem, tríceps, segura ele, pra valer, ih, fibrou tudo, botou, eu tô ficando empolgado demais, cara. Vamos subir de novo? Vamos subir de novo. Muito bom, obrigado. Meu velho, que trabalho que vocês fizeram, cara. Vitinho, e aí, quem gostou? Mano. É, que boy build, que boy build, que esquisito, que estranho. Mano, se diz que é nada, que é bosta perna também, a gente pode mostrar qualquer coisa. Foda, meu bosta, ele tá vendo o bicho de frente, cara. Galera, quem gostou já sabe, deixa o like, deixa o comentário aí, o que você vai tá achando, e se inscreve no canal. Errou! No canal, não. Não, esquenta a cabeça, se vocês estão com vontade de ver bodybuilder pra valer, com projetos de bodybuilder, com um campeonato de musculação, ou um treino direcionado pra bodybuilder, que você pode fazer, se você não for, não tem problema. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal da Integral Médica, coloque um comentário, que se você achar mais ou menos dois caras desse, eu não vou falar palavrão pra você, tá bom? Eu vou segurar a onda, eu juro. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!